Já derrubei muito mar e já lavei muito chão Com carinho carreguei os filhos do meu patrão Em troca do que eu fiz, só recebi gratidão Perguntei ao preto velho, por que choras meu herói? Preto velho responder, é meu coração que dói Sempre chamei de senhor, quem me tratou a chicote Livrei o patrão de cor, na hora de dar o bote Eu sempre fui a madeia, e o patrão foi o serrote Sofri mais do que boi velho, com a canga no trangote Perguntei ao preto velho, por que choras meu herói? Eu tô velho responder, é meu coração que dói Da terra eu tirei o ouro, meu patrão fez seu anel Mas agora estou velho, e meu patrão mais cruel Está me mandando embora, vou viver de del em del O que me resta esperar, a recompensa do céu O que me resta esperar, é meu coração que dói